Oi compadre, meu Deus, quem quer ver isso é o lubizone, é? É compadre, essa é a nova cruz que dá coisa, bora, bora, bora Eita que lubizone, eita que lubizone, nova cruz que dá coisa, descrevi o lubizone Eita que lubizone, eita que lubizone, nova cruz que dá coisa, vou subir o lubizone Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí, o tal do lubizone O tal do lubizone, o tal do lubizone, o tal do lubizone As crianças tão com medo, não querem sair a hora nenhuma As crianças tão com medo, não querem sair a hora nenhuma O carro sabe o quê? O medo do lubizone O carro sabe o quê? O medo do lubizone É o lubizone, é o lubizone É o lubizone, é o lubizone É o lubizone É o lubizone, é o lubizone É o lubizone, é o lubizone Eita Nova Cruz, e que dá coisa? Eita Nova Cruz, e que dá coisa? O povo viu o tal do Luizone O povo viu o tal do Luizone Já tu cai, não consegui pegar Já tu cai, não consegui pegar Crianças tão com medo, do tal do Luizone Crianças tão com medo, do tal do Luizone Crianças tão com medo, do tal do Luizone Olha, 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 olha aquele aí Uh, o tal do Luizone Isso, compadre, que diabete isso? É Luizone, arroba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!